E aí, eu sou o Ninja, bem-vindo de volta a Days Gone. Vamos continuar aqui a nossa gameplay hoje, tranquilo. Opa, está um taquinho aqui, maneiro. Uh, melhor que o meu. Massa de qualidade. Vou pegar, com certeza. Continuar a nossa gameplay aqui hoje. Nós temos agora que ir lá pro coisa lá, junto com o capitão. Então vamos embora, vamos continuar. Eu vou já, capitão. Espera aí, deixa eu só... É bem comum, sabe? Foi mal. Como assim? Não tem nenhuma foto da sua esposa, família. Ah é? Por que diz isso? Naquela época, todo mundo usava smartphones. Era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram, quando a nuvem pifou, as fotos foram junto. Pois é. Eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Carrie, o pai dela era fotógrafo. Nas antigas, sala escura, produtos, tudo isso. Teimoso demais pra entrar na era digital, eu acho. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é. Bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas. Eu nunca tive um. Interessante. Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu... Tinha a minha própria oficina. Eu tive até a última linha fixa de Farwell. E aí, soldado? Agora você vai pra casa. Ah, vocês estão levando essa merda a sério? O coronel acredita que com motivação e disciplina fazemos qualquer coisa. Vamos, anda logo, caralho! Não dá pra ir mais rápido. Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha. Pra quem não está apto a servir. Alguns? Precisam de um incentivo a mais. Ok. Vamos, venha comer. Sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, Sanjão. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. Sanjão, né? Didi Sanjão. Pelo que... Merda é essa, Didi? Eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? Quê? Uma mulher que você tava procurando, que tava andando com vocês. Não. Aí eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda no saco. Beleza, cara. Sei que manda. Ah, teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiado. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se foder. Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás, tatuagens de cadeia, prova do que você foi e sem dúvida continua sendo. São pessoas como ela, que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Isso! Isso! Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se foder. Vão se foder! Teus caipiras de merda! Me larga! Começa, vai! E você? Ah, Taylor. Ah, Wade. E, ah, não, senhor. Eu, ah, eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu, eu sei atirar. Meu pai me levava pra caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? St. John. Dicam. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque? Afeganistão. Serviço honroso? Não menta pra mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. Odiei cada minuto. Não mentiras. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos. Contra todos os inimigos, naturais e não naturais, honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Então, você jura? Eu juro. Ele sim. Eu? Já eu não me incluo nessa. Despensado? Bora, né? Tem jeito? O pulso tá bom. O pulso tá bom. Coração bom. Tá com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com o fogão a lenha. Fogão a lenha, é? Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim. Entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Loarabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Yatiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da Ilha Wizard. Baja con Dios. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. Eu normalmente não tolero em subordinação chamar um oficial de bruxa, mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, sim. Meu irmão, mas... Senhor? Mas está numa andança que está sinistra, hein? Meu Deus do céu, cara. É verdade. Eita! Uou! Que susto, velho! Tudo bem aí, tem neve. Oi, coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Meu nome é Weaver. James. Saint John. Diga. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado Saint John acaba de entrar na unidade do povo. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Ah, você está fazendo na palma? É. Isso. Esse cara entende das paradas. Eu sou um palpite. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, tenente. Oh, gente. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais recentes. Tá bom. Blá, 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 blá. Beleza, o que é isso? Senhora? Ah, nossa. Quem será que é? Isso aqui parece amaciante de roupa? Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro, cloro, fórmio e, ah, a, ter, ter, pita. Some daqui. Some! Oh, meu Deus. Olha quem é. Não vou conseguir. Se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Então tá, né? Isso que é o amor, né? O cara fazendo de tudo para encontrar a mulher. E quando encontra... Espera lá fora. Não, nem. Mas o cara só tava fazendo pose na frente dos outros. Sentido, soldado. Aí, como é que fica? É, 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 meu irmão. Deixa eu falar, né, rapá. Chega até a dar um... Não, chega até... Não. Não, o que, filha? Sou brabo, rapá. Me receita. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Não, nem você estava errado. Eles se amam ainda. Toma, jovem. Não, não, eu não posso. Ei, escuta, a gente pode ir embora daqui pra qualquer lado sem olhar pra trás. Vamos. Não, não. Não, não. Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Não. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim pra lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. O cara me ouviu mundo de fundo pra achar ela. Quando eu acho. Espera, espera. Não, eu não vou. Ai, tem que ajudar. O formulário de pedir. Obrigada, senhor. Deixa eu contar, rapaz. E isso nem é tudo, hein. Piora muito. O tratamento. É uma merda. Chega até me dar raiva. Eu lembro. História atualizada. 100%. Devo ganhar alguma coisa. Nova receita. Ah, tá. De que eu ganhei agora? Receita de quê? Coquetel de saúde. Não faço ideia do que seja isso. Visualzinho também. Motinha ficar chique demais. Muito provavelmente eu vou cortar toda a parte lá da falação. Porque... É, tá bom. Até que enfim. Pelo amor de Deus, cara. Essa parte aqui tá sendo a mais demorada. Não é nem porque tem muita coisa pra fazer. É que tem muita conversa. Muita andança. Por nada pro outro. Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entra. Estou só tomando um chá de ervas. Cortesia da Tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Não, senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens. Acabou. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A Tenente Justin Norwood. Uma oficial excelente. Eles estão com ela, então... É. Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor. Graças a homens como você. Vamos retomar o mundo. Dispensados. Dispensados? Tem uma pessoa. Aê, mais um nível. Vamos por causa de confiança. Tá. Acho que era corpo a corpo que eu estava upando. É preciso de mais um ponto. Porque aí, quando eu ganhar mais um, eu já consigo fazer isso aqui. Que todo meu dano corpo a corpo, de arma branca criada ou encontrada, vai aumentar. Isso é excelente. Vamos aproveitar que eu já estou por aqui, nesse acampamento, antes de partirmos, passar na oficina e passar também na loja de arma ali, que eu já mostro o que que tem vendendo, o que que não tem. É, ele passou pra cabo mesmo. Era soldado, não passou pra cabo. Ah, meu irmão, chega de conversa. Não, 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 chega de conversa. Aqui não tem nada pra vender, não. Vai ficar nessa? Bom, pra moto não tem nada aqui não, velho. Vamos ver de arma. Opa. Ih, meu irmão, me respeite, hein. Dá umas tapas na sua cara, hein. Vamos ver. Temos a... PPSH. Essa aqui é a arma da Segunda Guerra. Você que eu arranjo equipamento? Condição militar, condição militar, condição militar, condição militar, condição militar. Só pra... Ih, rapaz, ó. Condição das forças especiais, velho. Braba. Beleza. Eu vou lembrar disso. Tem uma shotgun maluca aqui. Tem o cowboy. E tem essa arma aqui também. Mas o que me chamou atenção aqui foi a Tomy Gun, velho. Picadora de Chicago. Temos a... Uma... Desert Eagle aqui. E aqui temos outra coisa, né, velho. Outra... Outra ML. E também temos a Sniperna maluca 0.50. Que é o bicho ruim. Nervoso, amigo. Não. Vai ali de coisa. Deve ter alguma coisa. Vamos ver de suprimento. O que vocês têm aí? É. Vou virar quatro trilionários, né? Tá bom. Faz o seu aí. Só vende a munição e fica quieto. Ninguém se importa com o que você quer ou acha, não, pô. Ê, meu irmão. Vá a merda. Você, seus amigos. Quem você quiser. Outra missão ali também. Tem mais missão pra lá. Tem essa daqui. É, vamos naquela missãozinha secundária lá, velho. Bora lá. É, cheguei no ponto aqui. Conjunto de teste de minério. Vai precisar de um. Conjunto de teste de minério. Entendi. O zinato é meio vermelho, mas não brilha. Tem uma superfície fosca. Não é difícil de ver. É, tudo bem. É, tudo bem. Pelo menos 60% de pureza ou não serve. Beleza, pode deixar. Bom, munição temos aqui, né, velho. Prontinho. Conjunto de teste de minério. Isso. Deixa eu botar um silençaio na minha arma. Para ficar naquele naipe. Aqui não precisa não. É isso. Deixa eu só pro fuziozão. Ok, beleza. Ah, mano. Para que vai descer no negócio? Eu não preciso descer, não. Quietinho. Tem bicho. Eu só não sei onde. Esse foi o último. Isso aí, devagarzinho. Vamos ver se essa bomba funciona. Um pouco de minuto depois. Acho que já deu. Vamos ligar, atrair a horta que tem que atrair. Isso. Agora vai rolar. Vem então. Vem então. Não, vem tranquilo. Aí, viu? Não. Só de você aí. Beleza. É isso aí. Eu queria recarregar a arma. Cadê esse minério que tá aqui, rapaz? Não sei. Agora eu só preciso testar. Beleza. Para cá? Acho que é o elevador. Alguma coisinha. Deixa eu ver o que tem para cá, velho. Nada. Tá. Ah, sempre bom conferir, né, velho? Já que tem coisa boa para nós ali. Posto de elevador. Caralho. Onde será que vai dar? Só tem um jeito de descobrir. Como é que eu subo aqui? Aqui. O que tem aqui em cima? Eu não sei. O que tem aqui em cima? Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo. Eu não tinha subido aqui antes. Para de agorar o bagulho, cara. Pelo amor de Deus. Uma lição. Isso aí. Só que também tem coisa aqui para cima, velho. Lá vai eu. Me metendo no que eu não tenho o que fazer. O sinalizador da Nero. Aqui. Deveria ser uma horda, jovem. Outro microgravador da Nero. Olha o grandão aí. Bom. Não sei se quero escutar isso. Isso. Isso mesmo. Ainda bem que eu vim aqui. Estamos no local 69. Na... Onde nós estamos? A mina Lost Cabin. Valeu. Na mina Lost Cabin. Eutanasiamos uma espécie de Homo Sapiens Mutants Corporosos. Usando 10 mil miligramas de cetamina. Consultando a observação de campo 2071, onde 6 mil miligramas quase não bastaram para derrubar o Homo Sapiens Mutants Alpino. Nós rastreamos esse espécime do seu habitat primário nas estruturas da margem norte do lago Crater, onde ficava o centro de visitantes, eu acho, desta mina. Atualmente, não temos uma teoria em consideração quanto aos hábitos migratórios de comportamento do espécie... Que tal o porquê dele ser tão grandalhão? Tem alguma teoria sobre isso? Sim, pra falar a verdade, nós temos. Sério? Sim. Testes sanguíneos mostraram que o Homo Sapiens Mutants Corporosos tem níveis extremamente elevados de esteroides anabolizantes. Calma aí. Então, antes de serem infectados, eles eram marombeiros? Basicamente, isso. Que fossem todos fisiculturistas ou atletas usando andrógenos ilegais. Alguns deviam ter níveis elevados naturalmente. O resultado é o mesmo. Ah, é? E qual é? Eles podem literalmente rasgar no meio. Anda, vamos encaixotar essas amostras e sair daqui. Isso, um injetor da Nero. Eu vou pegar foco, velho. Trenéticos marombados, que maravilha. Ah, vou querer foco. Isso vai me ajudar. Tudo aí, Javi. Estamos tranquilão. Estamos relaxados. Vamos sair por aqui. Ainda bem que eu vim aqui, velho. Essa merda ia ficar pra trás. Se depois voltar, talvez tivesse o ardo aí. Tenente, eu me traquei o Saint John. Peguei o Sinabrio que você pediu. Saint John, beleza, ótimo. Estou quase pronto, mãe. Pergunta. Diga, Tenente. Liver, acabou meu álcool isopropílico. Você tem aí? É, eu tenho uma garrafa de vodka na minha barraca. Passa lá mais tarde. Você nunca desiste, né? Vê se não some. Vai se fuder. Saint John, desculpa aí. Enfim, beleza. Pode entregar o mineiro assim que puder. Eu tenho umas paradas pra você buscar. Desligo. É, né? Abre teu olho, não. Onde é que eu vou ter que ir? Caramba, lá no coiso, velho. Oh, Jesus Cristo. Tem jeito, né? Vamos lá. O que eles fazem, sabe? Viver lá. Tenente. Não, cara. Deixa essa merda aí na porta. Não, 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 não. Isso aí do exército. Ok. Eu acho que... Era isso que você queria. Beleza. É. É, que maravilha. Ei, espera um segundo. Aqui. Polistireno. É, sabe? Aquele isopor de canecas de café, flocos de embalagem, essas merdas. Ah, isso aqui. Ei, cara. Ah, como é que foi? Com a bruxa da Ilha Wizard. Tá falando da tenente Whitaker? Cara, eu disse pra deixar essa merda lá fora. É isso, soldado. Isso é tudo. Você mete na sua vida, rapaz. Você tá muito ousado. Esse é o teu problema. Confiança. Dinheiro ninguém é quem me dá, né? Só confiança. Entendi. Estou entendendo. Não. Preciso que você cuide da sua vida. Coronel. Falando lá. Também tem aquela outra lá também. É, né? Tá bom. Mas é isso aí. Vamos deixar para os próximos episódios. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiver gostado, deixa um like. Deixa um comentário. Falando se você não tem respeito. Até a próxima. Valeu. E falou. Tchau. Tchau.